Sr. Presidente, nobres vereadores, munícipes presentes, imprensa, falada, escrita, uma boa noite. Estamos iniciando aqui no Legislativo, a primeira reunião do ano, mas tenho certeza que todos os vereadores, desde o início do ano, já estavam trabalhando assim como eu. Quero dizer que nesse ano não vai faltar vontade e empenho de todos nós. Esperamos que todos estejam perto da população e que possamos atender os anseios, os pedidos, com projetos, propostas, discussões para o crescimento da nossa cidade. Quero falar a respeito do bairro do Lagoa Dourada e dar os parabéns à Secretaria de Obras pelo belíssimo trabalho que foi feito lá naquele bairro, atendendo o pedido da gente e também dos munícipes e os moradores daquela região, onde é uma região que fica mais no alto e foi feito um belíssimo trabalho nas ruas, terraplanagem, foi feito arrumar das ruas, colocar a ação de pedras, boca de lobos, bueiro. Ficou muito bom lá, eu pude acompanhar a alegria dos moradores, o pessoal contente. Então é isso aí, quero dar os parabéns a toda a Secretaria de Obras pelo trabalho. A gente sabe que é uma obrigação do município deixar as ruas bem arrumadas. Sabemos que buracos e ruas estragadas sempre vai ter, sempre teve, sempre vai ter, mas na medida do possível elas serão arrumadas assim como foram arrumadas lá no bairro do Lagoa Dourada. Falar a respeito lá do bairro São Sebastião, ao presidente Walter, ao senhor Manuel que está aqui, que estamos acompanhando lá o bairro, a questão da construção da escola, estive visitando lá, o negócio está ficando bonito, está ficando legal, conversei com alguns moradores, estão felizes. O campo que foi desmontado lá, esperamos que esse ano ele seja feito, o campo lá. Eu conversei também com os desportistas daquela região, eles estão praticamente sem local para prática esportiva. Esperamos aí que esse ano, e tenha certeza, falamos com o prefeito, ele falou que esse ano vai ser feito também o campo, vai colocar iluminação, alambrado, tudo vai ficar bonito lá para a comunidade. E também temos aquele problema ainda, lá na rua Valdir Zanetti, que a gente mexeu em torno aí de vários dias atrás, que foi feito lá, que precisa ser feito também, e o asfalto também parou, que vai ser retomado agora por esses dias. Então, a gente está acompanhando em todos os bairros, e isso é legal. O vereador Daniel falou a respeito da reforma política, que já deveria ser feito mesmo, é lá que os nossos deputados entrassem com as propostas, fazer a reforma política e tudo. O nosso país poderia ser muito bom, se não fosse muito político sem vergonha, pessoas malandras, pessoas que não deveriam nem estar no meio da população, corruptos e sem vergonha mesmo. Então, o nosso país poderia ser muito bom, mas só que tem muita gente que não presta e acaba estragando para as pessoas. Eu digo sempre, enquanto os bons se calarem, o mal vai governar. Então, por isso que é bom as pessoas, boas pessoas, trabalharem e mostrar que a gente pode fazer a diferença. Estive lá na quinta-feira, fui de carona junto com o vereador Mário. Não pegamos de área para ir lá, fomos lá com o carro do Mário. Fomos lá no gabinete do prefeito Hussein Macri, que fez uma grande reunião lá com as lideranças, com o prefeito de São Mateus do Sul, o prefeito Pedro Ivo, a respeito do gasoduto, que vai passar ali no São Mateus, também em Cruz Machado e também em União da Vitória, que vai trazer muitas empresas aqui para a nossa cidade. Mesmo antes de assumir, o deputado Hussein Macri já está trabalhando, estávamos lá com o governador, que nos recebeu muito bem e foi uma belíssima reunião. E isso é muito importante para a nossa cidade. Nós não podemos dividir, nós temos que somar. Então, dou as boas-vindas a todos e vamos trabalhar e mostrar que podemos fazer a diferença. Muito obrigado e uma boa noite a todos.